Eu voto no Flávio Dino por uma questão de gostar dele, por isso de caminho. Mesmo eu sou oposição e também dizer que a gente não deve favor nenhum à política. Mas como ele tem feito a implantação do EMA aqui no Maranhão e minha neta foi uma das contempladas do grupo da eletromecânica, então por isso eu já estou agradecendo.